Olá, fãs de esportes, viemos até o clube Pinheiros, onde os nadadores do clube Felipe França, Bruno Fratos e o técnico Arilson viram falar sobre os resultados obtidos no Mundial de Xangai. Felipe França, medalha de ouro nos 50 metros peito, falou que precisa evoluir para poder chegar bem nas Olimpíadas de Londres no ano que vem. Os outros atletas, os sete atletas que estavam comigo na final, eles são bem mais em forma do que eu, tipo um corpo atlético, assim, eu sei lá como que Deus está me vendo, assim, pô, o cara, eu não vou falar de Deus em si me vendo, mas eu me vejo no espelho, eu não sou magro, entendeu, perto dos outros, eu sou gordo e forte, graças a Deus eu tenho essa força e a força vem de Deus, de Jesus mesmo. Então, tenho certeza que essa forma física eu tenho que melhorar bastante, eu tenho que trabalhar, me disciplinar para que eu possa conquistar disparado esses 100 metros aí. O técnico Arilson, que é responsável por todas as categorias da natação aqui do clube, falou a importância psicológica para um atleta conquistar bons resultados. Bom, esse é um trabalho diário, né? A gente não pode acreditar que isso só acontece durante a competição, né? Porque o que acontece na competição é a realização do que você fez durante toda a sua preparação, né? Então, o resultado não é feito naquele dia, ele é feito todo dia. Então, essa preparação mental, ela já vem da sua determinação, da sua dedicação diária, né? De todo dia ter que levantar cedo, de você estar dolorido, de estar cansado e mesmo assim cair na piscina e fazer. Então, cada vitória, pequenas vitórias que você consegue durante o seu treino, né? Durante a sua preparação, é o que vira o grande resultado na hora da competição. Então, a preparação psicológica, ela é constante, não é só para a hora. Existe uma preparação diferente da competição e para o treinamento, mas ela já existe durante toda a preparação. E o Bruno Fratos, principal revelação do clube de apenas 22 anos, que fez o segundo melhor tempo do mundo neste ano lá no Mundial, nos revelou a experiência que ele adquiriu lá na China. É o amadurecimento, né? Acho que é você saber lidar com a situação com um pouquinho mais de sobriedade, por assim dizer. Às vezes você fica muito embebido de emoção, até de vontade, e às vezes a vontade acaba sendo um pouquinho maior e você esquece de fazer as coisas certas, de nadar inteligente. E como é que é ganhar do César Celo, né? A grande estrela da natação, como é que para você? Tem um gostinho especial? É, eu nada contra o César eu tenho tempo já, desde que eu estou nas categorias de básica, na verdade foi o César que ganhou, né? Ele que ganhou a final. Então, eu bati na frente ali na semifinal, mas ele estava com o coelhinho na cartola para tirar da final. E a gente vai encerrando por aqui, ao lado das duas feras, Felipe França já com o número 1, esperamos que assim seja em Londres. Mesma sorte para o Bruno Fratz. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, um abraço e até a próxima.